Olá pessoal, estou aqui em Agostelas, Pernambuco para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que tem hoje em Agostelas, chegando muito gado Aqui na feira, daqui a pouco eu presto as vacas de leite, a roupa do boi E hoje está prometendo ser uma feira animada, viu? Se inscreva no canal do Oswalpito para a gente continuar fazendo vídeo para vocês aí Quanto, Marqueiro? R$ 7.500 R$ 7.500 Olha, esse aí com o gato com força aqui hoje R$ 7.500,00 essa parede de gira aqui Parede de coisa arrumada aqui O gato tem de todo jeito hoje aqui Hoje é feira de Agostelas, está prometendo muito gado aqui hoje, viu? Boiada, garrote, vaca, parida, pizerro, pizerra, tem tudo aqui hoje E comprador tem mais do que é gado hoje aqui, viu? Hoje comprador, tudo aqui é comprador de gado aqui, olha Esse pessoal que está rodeou aqui Todo mundo comprador A gente fica a boré ali Já cercaram aqui Vai comprar Corote arrumado aqui, olha O carote arrumado Vai ter esse tourinho, vaqueiro Vai ter o tourinho Hoje veio Carrote arrumado É bom O tourinho, vaqueiro É 1.600 1.600 Mas tem o chorinho ainda Ainda tem o chorinho Chorinho alto ou baixo? É É É bom também Bota a primeira Gado de paulo De lulu Gado aqui De paulo é vaca Para corte Vaca para o espeto aqui Com o espeto Daqui a pouco a gente dá o preço da roupa do voo e da vaca aqui Vaca gorda O dono desse gado está por aqui Bora, Eduardinho Olha esse gado aí Olha o gado aí Olha o gado aí O garrotado desse leque Primeiro gado aqui Bezerrada, filé Como aqui um pelo outro 1.600 1.600 reais Aqui um pelo outro 3, 3, 6, 15 15, 30 fêmeas em casa Para vender também Nesses tamanhos ou maior? Maior Maior desse tamanho De todo jeito E as fêmeas como é? A como é, Eduard? As fêmeas lá? 1.650 1.650 Mas é maior do que esse gado aqui, né? 30 fêmeas, viu? Em casa, Nelore A 1.650 E aqui são 15 A 1.350 É isso? É Aqui Aqui é a 1.600 A 1.600, é? É A 1.600 aqui E dependendo aí Se comprar tudo Nós entrega em casa Seja lá no... Ainda faz a entrega, viu? Para brigar não, né? Não, brigar não É toda mansinha aqui, hein? Toda mansinha É toda mansinha Isso aqui é o luxo Isso aqui é o luxo da Bahia Olha Toda filé aqui, ó Tem defeito de pinhão aí Primeira mesmo Vamos dizer Condenado aqui Tá todo Esse tá na medida aqui, né? Tá, velho Esse aí O menorzinho Que tem aqui é É o canal É o tampa Esse aqui, ó Esse daí é É É bem mansinho Arrocha o número Sai lá, para vender gado É dele ali Arrocha aí O Eduardinho 87 Oitenta e sete Nove Noventa e seis Quarenta e oito Dez e zero quatro É o Eduardinho 30 novilhazinha Para vender A mil seiscentos e cinquenta Valeu Eduardinho Boa feira Meu amigo Candinheiro Bom dia Candinheiro Meu amigo Daqui eu estava passeando Vê Estava na beira do Rio São Francisco Comendo peixinho Tem que tirar uma série Senão não dá errado, né? Senão não dá errado Tem que tirar uma Uma sériezinha É Tem que tirar uma sériezinha Para dar uma Uma visitada Na família Nos amigos, né? Amigo, é Tem que tirar Exatamente Ah, como está a roupa Do boi hoje Candinheiro? Está de uma hora Que não tem O pessoal está querendo Que há duzentos Ou a menos É, vira? Eu estou vendendo Um boi aí Tinha de botar quatro pontos Num boi subindo Tem mais de vinte Um boi desse Tinha de botar quatro mil Só num boi desse Quatro mil E vaca é a mesma coisa? Vaca é cento e oitenta É duzento Dependendo da vaca Uma vaca boa, né? Aí paga duzento É mesmo? É Está acompanhando o boi As melhora As melhora Melhora Choveu também E está aí, mano Um abraço Pessoal de Alagoas Inclusive meus amigos Que vieram ontem Me visitar Foram A gente comeu Um bodezinho assado Ontem Em Inajá Pessoal Comprando terra Em Inajá, viu? A terra do futuro Terra que tem água É a terra do futuro É, ali é Está entendendo? Aí você O pessoal fazendo investimento Veio de Mato Grosso Comprar terra em Inajá, viu? Inajá É É um raquinha parida aqui, é, Candido? É não É um bezerrinho Para vender aí Solteirinho aí Um bezerro Quanto? Duzentos reais Um bezerro Bom Duzentos conto Para você dar leite ali É Fazer um boi desse Botaram quatro mil conto Quatro mil no boi desse Então um desse é quanto, Candido? Mil e quinhentos Isso aí Um touro Mil e quinhentos reais Dois e quinhentos Mil e quinhentos Um boi desse E esse preto? Esse preto aqui É para vender Para três e quinhentos Três e quinhentos Um boi desse aqui E a nuvilha? A nuvilha é dois e quinhentos Uma nuvilha boa aqui Quatro dados Para vender Para dois e quinhentos Aí, ó Dois mil e quinhentos reais É uma nuvilha dessa aqui, ó Aham Isso aqui é Tem um esferminho Que eu estou vendo É Tem três bezerrinhas Boas Boas mesmo, ó Ah, como, Candido? Essas bezerrinhas Fileves-se É Agora é boa É, são boas São boas São três Bezerra Fileves-se E esses dois? Os dois é para vender Para o outro Dois boas aí Para o outro Saiu quatro Dois bezerros Para o outro É Aí eu já vou botar Outro ali Para vender Para o mil Os três Os três Para o mil É Outro que tem aqui, ó Três bezerros Para o mil Três para o mil Que é esse daqui Também, ó É Para vender Três por mil Três bezerros Por mil Aí, ó Três bezerros Por mil Conto E as três Vai, leva Seis Por quatro Conto Por quatro Conto, tá vendo Seis Seis por quatro Mil Aqui, ó Três fêmeas E três machos Agora aí Faz uma boiada Com pouco dinheiro Muito bem E as bezerras São primeiras As bezerras São boas mesmo Três bezerrinhas Filé Faz três vacas Com três mil É de graça O mexicado hoje Primeira mesmo Deixa o número Ou só na feira Na feira É Tem um pessoal De pão de açúcar Doisval Que falou lá Em Dois Riachos É Que veio Assiste o vídeo Da gente Toda semana Um abraço pessoal Do pão de açúcar Terra boa Iapi Canapi É Pessoal de Pariconha Comprando vaca Aqui Comprou a meu amigo Expedito Tenho certeza Que foi através Do canal Doisval Pinto Que vieram Comprar a Adriana E a Expedito Aqui em Agusbelos Um abraço pessoal De Alagoas Que está fazendo investimento Em gado Em vaca de leite Acreditando Isso Doisval Que veio lá Da fazenda De Roberto E seu naná Ali da jiboia Tem genética Tem genética Com certeza absoluta Candeiro Valeu Boa feira Fica com Deus Zé hoje Ela está com os 15 Na espuma De tal dela Está com 7 8 Igualmente de 20 Não é de 4 É De 20 E arrumada Vá Feito separado Fadinho Tem 5 mil Votos Ele vende Zé é bom do negócio Aí Ele vende Zé Não mudou 5 mil Deixe Vende 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 Comigo Não tem Mora E bota Para comprar Lé Mura 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 Vaqueiro Olha o gado Passando Vaqueiro Zé Manda um recado Para seu povo Zé Pessoa Do Paraná Do de saúde Paraná Um abraço Pessoal do Paraná São Paulo Bataguaçu Mato Grosso do Sul Pessoal de Adriano Gargo Bota esse moleque A minha filma É o pessoal De Moura Arrumada Arrumada Vá 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 Seis Já botaram Vinheta do gado Tavam na vaca Vá Vá E a garrota É quanta a garrota? A garrotinha? É Eu não sei Não Só porque ela me chamou De uma hora Boa 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 O carro do meu amigo Paulo de Lulu aqui Quem sabe de preço de vaca Paulo de Lulu Meu amigo Paulo de Deval Aí estão acertando conta Quem sabe preço de vaca aqui Tá aqui, é Paulo de Lulu Especialista em vaca gorda Vamos comprar a roupa da vaca gorda E boi? Se for bom De 200 centímetros abaixo O ponteiro não passa mais que isso Pode ser que aumente, né Quem sabe de preço de vaca gorda É Paulo, porque ele só traz boa Traz assim Traz nesse modelo aqui Os baús de vaca que ele traz é assim Se for prazer ou vai? Paulo, se quiser, saiu? Já foi? Já vendeu Do teu gado, né, Paulo? Dá a tua de compra, né? Bom primeiro Quando tem gado girolando na nossa região é Paulo de Lulu Paulo de Lulu é quem tem vaca Girolando na nossa região é Paulo de Lulu Tem gado girolando pra vender vaca, Paulo? Tem, ó No seu plantão Quem tem vaca girolando aqui é só você que tem aqui O dia definido na vaca, as que tem agora vão demorar mais um dia Vai demorar mais um dia Mas quase tudo girolando seu gado lá, né? Tem a metade que tem girolando Valeu, Paulo, boa feira aí Curral vazio O pessoal tudo atrepado ali Que nem canaram, ó Acaba quando de rir que é só no zap, ó Acaba não dando nem atenção, ó Primeiro, André? Chegou lá? Lá também foi boa, graças a Deus Essa vaca é sua ali? É, aquela de fora Quanto? 25 no dia 25 no dia testado aqui, viu? Se você quer leite Tá primando pro leite Aqui tem uma vaca Com muito leite aqui Com uma bezerrinha Bezerra ao pé aqui Bezerra dela aqui Primeira vaca Só tá escavacada Mas que é boa é Calma Tá pelada, mas é boa toda Bezerra ao pé É 5,5 mil, Adriano 5,5 mil 5,5 mil Adriano não gosta de mentira É de Adriano, meu amigo Com 5,5 mil Agora quem é boa é ela Acompanha o bezerro no pé Se tá pedindo 5,5 mil Tem o preço de vender aqui, viu? Tem o preço de vender aqui Filhão, ó Primeira Agora desse ele 5,5 mil Adriano não gosta de arrodeio Mas é um gado bom Primeirão Ligar 87,9,8,1,19,23,43 Pra comprar a vaca Gado no pátio hoje é pouco Pouco gado no pátio mesmo aqui Quanto é esse bichinho de dia aí, Roqueiro? Tudo bom? Como é que tá a primeira? 1.500? É 1.500 reais aqui Tem o freto Tem o que, né? 1.500 reais o vizinho aí Primeira Ela é bonita Primeira Gado no pátio é pouco demais Hoje aqui Pouco mesmo Coitada do vilha Comprou já foi? Chegou agora Boa O vilha é boa mesmo aqui Está mojada Primeira de luz Qual o valor dela? 2,700 Boa O vilha mojada dessa aqui 2,700 faz uma vaca barata Girolando arrumada Mesmo aqui 2,700 É a pedida do ano Tem tudo passando no vilha boa aqui Dá uma vaca boa aqui Primeiro ali O vilha Boa de ver Boa de tudo aqui Formação de um Girolando arrumada mesmo Boa toda Essa não é a mesma coisa Quem é boa é ela E aí vaqueiro Primeira Quanto é as três de carrosa? A 2,500? A 2,500 A 2,500 Cada uma? A 1,250 A 1,250 E a 1,250 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 E não é concorrente não Aqui é o meu parceiro O meu parceiro Zé de Petica Estourado aqui Que a gente está fazendo um trabalho de divulgação Onde ele tem uma área muito boa Que é a minha área também Que é a nossa área aqui No setor leiteiro de Pernambuco Que abrange Itaíba Águas Belas Bom conselho De vez em quando eu faço vídeo E outras regiões Que a gente não está andando Mas a nossa bacia inteira aqui em Pernambuco É muito forte Onde Zé de Petica Vem desenvolvendo um trabalho Muito bom também Então um abraço a Zé de Petica E os seguidores de Zé de Petica Aqui é do corral do meu amigo Sinésio Dos filhos de Sinésio Tirando as vacas Como aí uma pela outra vaqueiro Tenindo A como? A 2 e 200 Uma pela outra As menores Tirando essas 4 grandes Né? Essas aqui Entrem Essas aqui Esse gado aqui Agora O menino só compra boa aqui Não adianta Trazer gado ruim Que a gente não compra Só compra filé aqui Só compra boa Tem uma girolando aqui no meio A 2 e 200 Saindo essas 4 maiores Não vai querer ir no meio do gado É a mesma coisa de nada Aí O gado Filé Aqui uma vermelha Uma filha do Rosenblatt Para essa vermelha Engroba essas aqui Também 5 menor Para você levar uma dessas 2 e 200 Tem que entrar essas menores Aqui Olha Derrubora Olha Olha Novilha Já Enquanto toma Cria Aqui Cadu Eixo Cadu Eixo Aqui Todas essas Todas essas aqui Entra 2 e 200 Primeira de luxo A rocha não sai lá vaqueiro 82 Valeu vaqueiro Meu chará aqui Olha pessoal Aqui No parte é pouco gado Mas Nos currais Já chegou bastante gado E A gente já falou A rouba do Do boi Não passa de 230 Mas segurou o preço Já melhora muito Vaca gorda Acompanha o preço E garrote É de 200 210 Depende muito do boi E vaca O preço É estável Meu amigo Diva Chegando ali Mas eu não vou esperar Para filmar o gado De Diva Que eu Tenho uma viagem A fazer E aqui Eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Fique com Deus Que a gente está com ele por aqui